Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu vou começar o vídeo hoje, né? Eu vou estar preparando o almoço de domingo, né? Eu coloquei ali uma batata para cozinhar, né? E o ovo também, né? Já tá cozido, aí eu tô aqui descascando umas batatas, elas são bem pequenininhas, tá? Eu nem ia fazer, mas aí resolvi de última hora fazer. Aí é bem pouquinho, mas como vai ser só eu, a minha nora e o meu filho, quer dizer, tem a Lívia, somente quatro pessoas. Aí eu vou tá fazendo um pouquinho só de maionese, até que é o que eu tenho em casa, tá? Porque é improvisado isso aí, eu nem sabia que eles iam vir aqui. Aí eu vou tá fazendo um pouquinho de arroz, né? Vou tá fazendo uma salada e aí quando meu filho sair do trabalho, ele vai tá vindo aqui, aí pra gente poder tá almoçando. Eu não sei se ele vai trazer alguma coisa, entendeu? Mas se tiver, daí depois eu gravo pra vocês, né? Que é coisinha simples mesmo e também tá bem chuvoso, ó. Tá praticamente chovendo desde ontem, né? E tá dentro da madrugada, aquela garoa fininha, tá friozinho, né? Aí eu vou tá mostrando pra vocês, é... aqui, depois que eu fizer a maionese, é só um pouquinho mesmo e aí no decorrer do dia o que eu conseguir fazer, eu mostro pra vocês. Eu vou tá dando uma limpadinha ali, uma churrasqueirinha que eu tenho ali. do outro lado, que eu não sei se eu já mostrei ela lá pra vocês, mas eu vou tá dando uma limpada, que eu falo assim, eu tiro a bagunça de dentro, né? Porque como ela não tava sendo usada, então você pega uma chaleira, que é o de usar lá no fogão de lenha, você coloca lá dentro, você pega um... Um pote que é de usar lá, você acaba colocando tudo lá dentro, aí eu tava tirando e aí eu vou tá mostrando pra vocês lá. tá? E eu tava recolhendo a roupa do varal também, porque se ele for assar alguma carninha lá, aí a minha roupa vai ficar toda fedida a fumaça, né? Como ela já tava seca, aí eu recolhi. Aí eu vou terminar de descascar as batatas aqui e vou colocar pra cozinhar, daí eu vou mostrar lá fora pra vocês, tá bom? Aqui eu cozinhei dois ovos, tá? Eita, vou deixar ele aqui esfriar pra eu poder descascar. Aqui eu coloquei dois dentes de alho, porque eu vou tá usando pra poder tá fazendo arroz, né? Mas vou deixar aqui, depois eu descasco eles. E aqui eu coloquei, ó, batata, coloquei junto com a cenoura mesmo, porque vai ser bem pouquinho, então eu coloquei pra cozinhar tudo junto. E aqui eu já lavei a louça, né? Aí eu vou tá fazendo um pouco de arroz, eu vou fazer aqui nessa panelinha mesmo, porque eu vou fazer pouco, eu não vou fazer muito arroz. E eu vou tá cozinhando um pouquinho de feijão, né? Porque criança gosta de comer comida, então eu vou cozinhar um pouquinho de feijão. Essa aqui é uma panelinha pequena, ela é de dois litros. Então, eu vou colocar bem pouquinho de feijão pra cozinhar. E, nesse caso ali, ele quiser comer, né? Arroz e feijão, aí vai ter feijão cozido. Aí eu vou tá mostrando ali a churrasqueira pra vocês. Bom, como eu falei, eu vou fazer pouco feijão. Esse é aquele copo americano, acho que é o copo duplo, né? Tem o copo menor e tem esse copo grande. Pera aí. Bom, eu fui procurar ali, ó, aquele copo menor pra mostrar pra vocês e não encontrei. Acho que o Bruno guardou em outro lugar. Mas esse é aquele copão, tá? É, porque aquele outro menor, ele tem, acho que, 180 ml, uma coisa assim. E esse aqui é aquele duplo. Então, eu vou tá colocando um desse aqui de feijão, ó. Tá colocando aqui. Vou deixar ali um pouquinho de molho aqui e depois eu coloco pra cozinhar. Bom, já coloquei aqui o feijão, né? Deixei ele um pouquinho de molho. Já coloquei ele pra cozinhar. Aí, daqui a pouco, eu vou tá fazendo o arroz. E aí, daqui a pouco, eu vou tá colocando aqui. Bom, pessoal, como vocês viram lá, né? Eu mostrei a churrasqueirinha lá pra vocês. Aquela churrasqueira lá foi eu mesma que fiz. Eu usei uma sobra de material. Aí, eu vou tá mostrando pra vocês também, porque ali junto tem um fogãozinho de lenha. Eu fiz um fogãozinho de lenha também lá junto. Aí, depois eu mostro lá pra vocês como ficou também. Aí, enquanto isso, eu vou tá descascando aqui a cebola. Né? Porque a minha nora vai descer aqui. A Daniela, porque o meu filho tá no trabalho. Aí, depois que eu sair do trabalho, ele vai vir. Aí, ela vai descer. Então, eu tô... É simples, gente. Almoço de domingo, normal. Mas, eu gosto de adiantar bem as coisas. Então, eu vou tá fazendo aqui, né? O arroz, o feijão pra cozinhar. Aquele pouquinho de batata ali, como vocês viram. Aí, eu vou deixar já adiantado, né? Aí, eu descasquei aqui a cebola, ó. Aqui, dois dentes de alho. Só que eu não vou colocar tudo. Eu vou colocar... Eu vou colocar esse pedaço de cebola e esses dois dentes de alho aqui. Que daí, eu vou tá fazendo o arroz e temperando o feijão com isso. Bom, eu coloquei aqui, ó. Aí, eu vou tá... Bom, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu piquei. Tá... Ó, todo picadinho. Aí, eu vou deixar aqui tampado pra hora que eu vou fazer o arroz. Bom, eu vou tá colocando a batata, tá? Aqui nesse... Esse pote. E deixar esfriar. Depois que ela esfriar, eu tempero ela. Bom, já cozinhou aqui, ó. A batata. Aí, eu coloquei cebola, ó. Eu piquei cebola. Aí, eu coloquei aqui salsinha, que eu tinha picada. E azeitona e maionese. Agora, eu vou tá misturando ela todinha aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Bom, eu coloquei aqui em cima, ó. Tem um pote com farofa. Aqui, a maionese, ó. E aqui, eu coloquei os pratos, né? E os talher. Como é só pra gente mesmo, tá bom, né? Eu vou cobrir isso aqui com pano. Bom, acho que eu nem vou cobrir, não. Porque quando tá chovendo, não tem nenhuma mosca, não tem mosquito, nada aqui. Pra poder sentar em cima. Então, eu vou deixar aqui. Aí, depois, a gente coloca lá. Ou eles pegam aqui, ou a gente pega lá fora na hora que a gente for comer. Aí, aqui, eu mudei, né? De opinião. Porque eu falei que eu ia usar essa panela aqui. Aí, eu decidi usar essa aqui mesmo. Porque, como é só a gente, então, eu não vou fazer muito arroz. O feijão já cozinhou. Já tá terminando de sair a pressão. E aqui, eu já tenho o alho picado. Aí, quando estiver quase na hora dele chegar, eu faço o arroz. Que daí, a gente come ele bem quentinho. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui fora. Como eu falei aquela hora, eu não... Tava mexendo aqui fora, mexendo lá dentro. Aí, eu não consegui mostrar direito pra vocês, ó. Mas, aqui fora, é esse espaço que eu tenho, ó. Aqui fica o meu freezer. Aqui eu tenho esse armário onde eu guardo as panelas. Essas coisas é um armário velho que eu tinha. Eu reformei ele. Tá? Aqui é uma caixa que tem aqui com umas coisas. Mas, dá pra poder sentar em cima, ó. É fofinho. Ali é um banquinho de madeira. Aí, eu estiquei o pano em cima de tudo, ó. A cadeira que tá limpinho. Porque aqui é esse espaço. Mas, ele é junto com a minha lavanderia. Entendeu? Aqui tem uns caixotes que eu fiz de prateleira. Eu acabei cobrindo aqui. Porque ele tá sem pintar. Eu ia pintar ele, mas ainda não tive tempo. Aqui eu coloquei essa toalha em cima da máquina. Como o vidro ali tá aberto, pra poder não ficar respingando água em cima. Aqui é uma madeira que eu vou estar utilizando ela. Mas, daí, eu deixei um pezinho aqui, ó. Aí, o que eu ia mostrar pra vocês é aqui o meu fogão de lenha, ó. Ó. Ele é bem pequenininho, tá? E, é que eu coloquei a churrasqueira em cima. Mas, acho que dá pra vocês verem direitinho, ó. Ó, como ele é bem pequenininho. Aí, eu fiz ele junto com a churrasqueira, ó. Ele tem a grade aqui com três bocas, ó. Aqui tá minha panelinha de ferro. E, aqui em cima, eu coloquei essa churrasqueirinha. Porque eu não sei se ele vai querer usar só ela. Porque, como é só a gente, ou se ele vai querer tá utilizando essa daqui, ó. Ah, e essa aqui também foi eu que fiz, ó. Né? Foi eu mesma que fiz ela com sobra de material que eu tinha aqui. Deixei esse espacinho aqui, ó. Porque aqui embaixo era pra pôr carvão, né? Mas, eu guardei lenha ali embaixo, né? Aí, ficou assim, ó. Né? Coloquei a chaminé lá em cima. Aqui em cima tem uma panela grande aqui. Tá sem uso, então ela fica em cima. E aqui é a parte da churrasqueirinha, ó. Coloquei o tijolinho só até uma certa altura dela, ó. Mas, gente, tá ótimo. Né? Não chove aqui dentro, então, tá muito bom. Aqui é um fogão. Tem aqui que eu não tô usando ele. Aí, como ele é muito grande, eu coloquei aqui fora. Aqui tem uma bandeja, né? Se ele precisar usar, ele pode usar ela. Vou deixar em pé aqui, porque eu não sei se ele vai utilizar. Aqui tá o paninho de prato, ó. Aqui é a minha plaquinha do galo. E aqui, ó. Aí eu fiz essa plaquinha aqui, ó. Cantinho do churrasco. Tá bom, né, gente? Eu vou pegar o sal lá pra mim poder tá colocando aqui fora. Bom, tá assim, ó. Já limpei a grade. Coloquei aqui. Aí tá aqui, ó. Tá? Não é dos melhores, mas tem um garfo, uma faca. Essa tábua aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu mesmo que fiz, ó. Aí eu coloquei pezinhos de tampinha nele, nela, ó. Mas também, se ele não quiser usar, tem essa aqui, ó. Ficou meio escuro. Aí. E essa daqui. Mas eu coloquei essa aqui, né? Aqui tá o sal, como eu mostrei pra vocês. E aqui tem essa bandeja. Se ele quiser usar também. Então é isso, pessoal. Tá? É o espaço que eu tenho, tá ajeitadinho, tá? Aí eu vou tomar um banho ali, trocar uma roupa. E daí eu vou estar fazendo arroz. Porque eu tô com frio, tá? Eu tô de short, camiseta. Aí eu vou vestir uma calça e uma blusinha ali. Porque eu tô com frio. E esperar ele chegar, né? Então, quando ele chegar, se eu conseguir, eu mostro um pouquinho pra vocês, tá? Mas se não, depois eu volto pra finalizar o vídeo. Bom, pessoal. Eu vou... Comecei aqui a fazer o tempero, pra temperar o feijão, né? Coloquei pra ferver, porque eu tinha desligado. Aí aqui eu tô fritando linguiça, calabresa e bacon. Aí eu vou deixar fritar, quando ele estiver douradinho. Aí eu coloco o alho e a cebola, que tá aqui, ó. Eu não consigo abrir agora, mas tá aqui, ó. Olha a cebola, que eu já deixei picada. Tá bom? Agora esquentou, hein? Bom, né? Já é tarde agora. Acho que já é umas seis e pouca já da tarde. A minha nora, o meu filho, já foi embora. Aí o que eu fiz? Eu juntei... Ela levou um pouco de comida pra ela, porque sobrou bastante aqui, né? Eu coloquei aqui nesse tapoerzinho um restinho de salada, que sobrou. Aí ela não quis levar salada. Aí ficou ainda um pouquinho de maionese. Eu achei que ia ser pouquinho, mas todo mundo comeu o que acabou sobrando. Aí ela levou também carne, que sobrou. Aí deixou aqui também, né? Eu vou guardar, porque amanhã o Bruno come. Vou deixar aqui... Ainda tá morno ainda, vou esperar um pouquinho, depois eu ponho na geladeira. Né? Aqui ficou dois... Só tirei dois pãozinhos pra poder deixar aqui, né? Daí amanhã eu já tenho um pãozinho pra tomar café. E ela levou os outros, eu dei os outros pra ela levar. E é isso, pessoal. Ainda sobrou o arroz, ó. Isso aqui é um corinho do bacon, que ficou por cima do arroz. Né? Também ficou feijão. Ó. Tá dando pra vocês focar direito, mas daí ela levou também o feijão. Aqui eu já limpei. Tá bem quente aqui ainda, não dá pra retirar. Aí não vai dar pra retirar a... A cinza de lábua, que ainda tá quente, né? Então eu vou... Deixa eu abaixar a televisão aqui. É porque a Lívia tava assistindo desenho, ó. Aí eu vou... Aqui tá organizado, ó. Só ficou a mantinha aqui, que ela tava deitada aqui no sofá. E ó quem tá dormindo em cima agora. Olha. Né? Mas tá tudo organizadinho. Aí eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, porque eu vou tá... Vou tomar um banho agora. Pra eu poder descansar. Né? Porque já... Finalzinho de... De domingo. Então vou descansar um pouco. Vou colocar de volta aqui, ó. A minha fruteira, né? Tudo organizado já de novo. Eu sentei aqui um pouquinho pra finalizar o vídeo pra vocês. Tá bem frio, gente. Bem frio. Porque... Teve garoando até... Opa! Só arrumar aqui a manga da blusa aqui. Pera aí. Aí... Garoou até... Fala garoa forte, né? Chuva praticamente. Até... Eu acho que umas cinco horas tava chovendo. Aí parou. Agora só tá... Garoando. Mas... Eu vou ter que finalizar o vídeo pra vocês, né? Porque... Aí eu vou tomar um banho agora. E... Mas é isso, pessoal. O meu vídeo de hoje eu acabei não mostrando... Eu acho que eu acabei nem mostrando nenhum deles pra vocês. Eu acho que só a Lívia... Pra vocês. Acho que só a Lívia que saiu. Pouquinho. Rápido. Porque eu... Acho que eu passei assim e peguei ela, né? No vídeo. Mas eu acho que nem a minha nora e nem o meu filho não saiu. Até porque... Ela vinha aqui pra poder almoçar comigo. Pra gente conversar um pouco, né? Então eu acabei não querendo... Tá... Filmando. Nem mostrando ninguém. Até porque eu não sei nem se eles iam gostar de aparecer nos vídeos. Mas é isso, pessoal. Eu vou tomar meu banho agora pra eu poder descansar, né? E... Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um videozinho simples de almoço de domingo. Tá? Qualquer hora eu vou fazer aqui um almoço. Que daí vai estar... Vendo a minha filha também. O meu gênio e todos eles. Aí eu vou tentar ver com a autorização deles. Se eu posso estar filmando, né? Aí eu acabo mostrando todos eles pra vocês. Aí vocês vão ver a minha família. Porque praticamente vocês... Desde o começo do meu canal... Vocês só me vêem aqui. Só eu aqui nos vídeos. Nem eu... Acho que nem o Bruno ainda não apareceu nos vídeos. Eu tenho três filhos. Né? Mas nenhum deles apareceram nos vídeos. Mas isso aí não importa, né? Porque como o canal é meu, né? É... Eles não são obrigados a aparecer nos meus vídeos. Eles vão aparecer uma hora se eles aceitarem, se eles quiserem. Mas é isso, pessoal. Meu domingo foi esse, né? Acabei gravando um pouquinho pra vocês. Porque eu nem ia gravar nada. Mas eu acho que do almoço, né? Eu acho que eu gravei pra vocês aí do almoço. Eu preparando. E... E dê uma pausa, né? No vídeo aí pra gente poder almoçar. E... Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui, não esquece de ativar o sininho das notificações. E uma ótima noite de domingo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.